Por favor não me fora, de homem não chora, não pede perdão, não pede perdão. Você que machucou meu coração, me fez chorar, você que destruiu a minha vida. Você que machucou meu coração, me fez chorar, me deixou num beco sem saída. Estou indo embora agora, por favor não me fora, de homem não chora, estou indo embora agora. Por favor não me fora, de homem não chora, não pede perdão, não pede perdão, não pede perdão. Você que machucou meu coração, me fez chorar. Você que machucou meu coração, me fez chorar, me deixou num beco sem saída. Estou indo embora agora, por favor não me fora, de homem não chora. Estou indo embora agora, por favor não me fora, de homem não chora. Estou indo embora agora, por favor não me fora, de homem não chora. Estou indo embora agora, por favor não me fora, de homem não chora. Estou indo embora agora, por favor não me fora, de homem não chora. Estou indo embora agora, por favor não me fora, de homem não chora.